Estou fora do viado Estou fora do viado Estou te lito segou Sab na mim, sab na bo Escozão do sura Oi moço, oi moço Tchamba pa casa Seto horas já dá Se não mamar, tá só tão Oi moço, oi moço Tchamba pa casa Seto horas já dá Se não mamar, tá só tão Estou fora do viado Estou te lito segou Sab na mim, sab na bo Escozão do fronte Estou te lito segou Estou te lito segou Estou te lito segou Sab na mim, sab na bo Escozão do sura Oi moço, oi moço Tchamba pa casa Seto horas já dá Se não mamar, tá só tão Oi moço, oi moço Tchamba pa casa Seto horas já dá Se não mamar, tá só tão Tchamba, tá só tão Tchamba, tá só boa